Oi mulher, como é que tu tá? Será que eu consigo vingar nesse canal, pelo amor de Deus? Vamos para mais um vlog. Hoje é dia 22 de setembro de 2024 e comemoramos hoje um ano da nossa mudança para São Paulo. Eu compartilhei aqui no canal com vocês nossa vinda para cá, o que nos trouxe para cá, as coisas, o tour pelo apartamento. E hoje já faz um ano. Tu acredita nisso? Como que pode? Eu acho assim, cara, loucura. É bem ritmo com vocês? Coloquei vocês na cozinha aqui do nada, né? Os pratos secando. Para vocês se sentem em casa já, viu? Pode entrar, pode entrar. Já deixa o like no vídeo, comenta aí se vocês querem mais vlog. Porque eu estou assim, destinada nesse novo ano agora, porque a partir de agora é um novo ano, né? Setembro é início de um novo ano, de uma nova etapa. Uma das minhas metas é fazer mais vlog para o canal, fazer mais vídeos, trazer mais coisas aqui para o YouTube. Porque eu, ó, sendo sincera com vocês, tenho muita dificuldade em gravar para o YouTube. Eu amo, mas tenho dificuldade de gravar nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, até o short mesmo do YouTube. Eu estou postando, Pinterest, o que for, eu posto. Mas aqui, não sei o que acontece. A partir de agora, estou colocando uma meta para me esforçar e postar mais por aqui alguma coisa. A gente vai sair, a gente vai dar rolê na Paulista. A gente vai no cafezinho, que a gente tem muita vontade de ir fisicamente comer. O bolo chocolate melhor de São Paulo é lá. E hoje a gente merece, né? Para cantar parabéns para um ano em São Paulo. Não sei se a gente vai ir em mais algum lugar. A gente vai fazer rolê em São Paulo para comemorar um ano em São Paulo. Eu lembrei que aqui no canal tem tour pelo apartamento vazio, mas não tem tour do apartamento de como ele está agora. Um ano, tudo que a gente mobiliou, as coisas que a gente colocou da nossa cara. Bora. Aqui entra a porta de entrada. E essa parte aqui que a gente colocou, essa sapateirazinha para deixar alguns calçados. Enganchar aqui casacos. E de cara, dá para a cozinha. A cozinha, basicamente, a gente só colocou a geladeira. Porque essa parte desses móveis já tinha aqui. E aí a gente colocou, né? Geladeira, praia. Enfim, essas coisas aqui. Isso aqui é a cozinha. E aqui já é a parte da lavanderia. Ignora o lixo aqui. Aqui as roupas lavando, que inclusive do brechó que eu fui. Próximos vídeos, eu quero ir para brechó em São Paulo e Grazá, para vocês. Eu estou com várias ideias. Bora ver se eu vou colocar em ação. A sala aqui, ó. Colocamos a mesa. Essa mesa é muito nossa cara. Essa cadeira, tudo nossa cara. Coloridinho. E aqui é a parte da sala. Estante com os nossos livros. Olha que fofa. Esse sofá, assim, que é dos sonhos. Ele abre e fica sofá cama. Grandão, uma delícia. Esses quadros aqui, a gente quem fez, tá? A gente que pintou tudo. E ficou bem nossa cara. Nordestinho, né? Catochente. Colocamos algumas imagens, assim, que a gente achou legal. Não colocamos nada aqui, porque geralmente quando a gente grava, a gente grava aqui. A gente afasta a mesa e grava nessa parte da parede. Então, a gente pensou em colocar carrinho de bebida. Pensou em colocar um buffet ali e tal. Só que a gente não ia conseguir ter o espaço de afastar a mesa e gravar. Então, por enquanto, nesse um ano, ficou assim. Eu já acho perfeito. Essa parte aqui que fica o rackzinho com a TV, que a TV tá lá no quarto. E o espelho que eu faço, foto do meu look de dia, sempre, lá no Instagram. Essa parte aqui é do meu closet studio. Os nossos equipamentos, né? De gravação. Minha penteadeira que foi assim. Ai, Dandara, um móvel que você se arrependeu de comprar pra esse apartamento. Essa penteadeira aqui, essa escrivania aqui é fuleira, gente. Tá só uma bancadinha aqui. Eu preciso de um carrinho. Não sei, acho que eu vou comprar um carrinho pra colocar as maquiagens. Porque tão tudo assim, ó. Veja bem. Aqui tem recebidos. Espelho camarim. Para também ajudar. Ele também eu uso como iluminação. E tem essa parte aqui. Calçados, bolsas, blazer nessa arara. Eu quero comprar mais um arara e mais um estante dessa. Pra aumentar e eu conseguir colocar mais coisa. Porque tá vendo que tem calçada ali, ó. Que não tá aqui. Tem bolsa que tá ali, ó. Eu quero deixar uma outra estante. Pra metade calçada e metade bolsa. Que é o nosso banheiro. Que o banheiro contou a mesma coisa, gente. Só tá agora bagunçado, eu acho. Ó, eu quero comprar também um. Isso aí ficou enrolando pra comprar. Depois eu acabei que nem comprei. Um móvelzinho pra colocar esses produtos, né. Porque tem muito produto. Produto ali também. Tomei meu banho. Prendi meu cabelo. Fiz esse penteado aqui. Fiz me preso. Já fiz minha make aqui rapidinha. E agora eu vou pensar o que é que eu vou vestir. Hoje em São Paulo tá quente, sabe? Tá um solzão, céu aberto. Tá ótimo pra passear. Mas eu não sei que roupa eu vou botar. Vamos ver. Eu tô amando fazer esse lip combo aqui. Com essa duplinha da Avon. O lápis é esse aqui. Olha só a cor dele. Olha o tom dele. Ele é bem rosado, nude. Fica bem o tom assim do contorno da minha boca. E aí ele é a cor nude plenitude. E eu uso com esse gloss aqui. Que é a cor nude glow. Olha como fica bonito. Tô amando esse aqui. Tô pronta aqui. Luta pra eu conseguir um look que eu gostasse. Mas ó, o lookinho para ir passear na Paulista. Gilberto tá ali. Tá animado? Como tá se sentindo, Ando? Vindo aqui pra São Paulo. É a Luizana. Eita, olha o lookinho dele. Arrasou. Dia de domingo aqui a Avenida Paulista. Ela fica fechada. Aí você pode andar aqui, ó. Pela rua. Sabe, olha isso. Meu Deus, tá rolando com isso. Eu acho ali na frente, olha isso. Gente, aqui tem de tudo na Avenida Paulista. É o lugar mais aleatório que eu já fui na vida. Você vai encontrar todo tipo de gente. Todo tipo de coisa. Todo tipo de artista. Feirinha tem por aqui também. Se você vem pra São Paulo e você não vem na Avenida Paulista. Você é um turistão de verdade. Então viemos aqui. De preferência no domingo. Você vem com a web flota paulista. O carro caótico paulista. Inclusive, tá rolando com isso ali. Meu Deus, vai ficar mais caótico ainda. Eu não sei se vocês vão vir, mas aqui é a Macmill. Minha gente, tá parecendo que a gente tá acompanhando o comiço aqui do lado. Porque quando a gente tava vindo pra lá, o comiço tava indo. Agora que a gente tá voltando, o comiço tá voltando também. Meu Deus do céu, caótico. Olha isso, o mar de jeito. Eu não sei nem o que é que tá acontecendo aqui. Eu vou lá. Toda vez que eu vejo muita gente junto, eu quero saber o que é. Descemos da Paulista e agora a gente tá indo lá pra Oscar Freire. Que a gente vai no cafezinho. Tem o melhor bolo de chocolate de São Paulo. A gente ama. Toda vez pediamos pra comer em casa e a gente nunca foi presencialmente. Hoje é o dia que a gente vai. E aí é depois da Oscar, numa rua de trás. Pelo caso, a gente tá seguindo o GPS. A gente não é muito bom de direção, mas a gente tá indo andando. Pelo menos, descer da Paulista pra Oscar é melhor. Porque é só ladeira. Você desce, literalmente. Agora, pra subir, meus amores, da Oscar Freire. Pra o Paulista. Perna pra quem te quero, viu? A aventura vai fazer um tag. Deixa no celular o mordimento. Tem a casaria aqui em São Paulo. Muito bom aqui essa cafeteria. Só assim, comida boa, sabe? Preço um pouquinho salgado. Mas vale a pena vir. Chegamos na Oscar Freire. Acho que hoje a gente não vai passear por aqui. Vamos ali no cafezinho, tá? O cafezinho é por aqui. Nessa rua. Nunca entramos nessa ruazinha, né? Só um vez pra almoçar. Olha ali o cafezinho. Eu tô vendo a placa. Chegamos aqui, mas adivinha. Lotado. Vamos entrar na lista de espera. Porque tem que comer esse povo. Né, não, Gilberto? Sim. A gente só veio pra isso. Sim. Entramos na fila de espera. Tem oito pessoas na nossa frente. Já são quase quatro horas. A gente daqui iria, iria não. Iremos para o cinema. E aí o cinema é cinco e meia. O Gilberto fica vinte minutos daqui até lá. Será que vai dar certo? Tem muita gente fora aqui. Tá demorando pra entrar. E deve demorar também pra comida chegar, será? Demorou? Porque já nem demorou tudo. Foi rápido, foi rápido, foi rápido. Por exemplo. Porque eu tava com medo de não dar tempo. Mas entrando. Tem que tá entrando na mata aqui porque eu acho que o cafezinho, o dono, quem criou, enfim, a marca é nordestino. Primeiramente, cafezinho. Segundamente, as cadeiras aqui são assim. Quem é do nordeste, com certeza tem uma cadeira dessa de balanço em casa. E tem assim também. Para a gente ser de balanço. Tô achando. Vamos pesquisar. Minha gente, temos atualizações do caso. Se o cafezinho é nordestino ou não. O Gilberto foi atrás. Não. Não é nordestino. A gente viu aqui que é do sul de Minas e tá aberto há mais de 70 anos. E veio a primeira vez aqui pra São Paulo em 2021. Eu jurando que o cafezinho era novidade, minha gente. Mas é novidade só aqui em São Paulo, viu? É. Mas olha como é. Lotado sempre, viu? E eu tô falando assim no microfone. Acho que vocês estão só ouvindo... Obrigado. Obrigada. A gente pediu isso aqui, que é novidade aqui na casa. A gente vai provar. Juntos. Obrigada. Chegou o tão famoso. O tão aguardado. Tem uma técnica que viralizou no TikTok. Pra você comer o bolo, antes eu só jogava a calda em cima. Na verdade, quando vem em casa, ele já vem com a calda jogada em cima. Só que lá, eles esfarelam o bolo todinho. Pitica. E a gente vai fazer isso, pra ver se fica mais gostoso. Porque ele já é gostoso. Não tem como ficar ruim. Bom, pelo menos ele vai ficar. Eu quero saber se vai ficar melhor. Ó o Gilberto fazendo a técnica também. Ó, você esfarela o bolo todinho. Corta os pedacinhos. Pra depois jogar a calda por cima. Vamos pro momento mais satisfatório. Bora comer. Não. É muito bom esse bolo. Meu Deus do céu. Juro. Não tem melhor risaco não. Valeu a pena ficar na fila do esperto. E aí, Gilberto, é bom? Eita, meu Deus. Como analisa. É bem açaí, Gilberto. Açaí. Tem um coco enrolado mesmo, senhor. É bom, mas é meio azedo, né? Que nem aquele suco do Altybeck. Hum, agora fica melhor. Não aguentei comer o meu, dei pra Gilberto. Mas assim, eu comi quase todo, mas ainda dei pra Gilberto. Porque não estaria acostumado a gata. A gente tem que sempre comprar um ir e filho. Aí, já tá acumulado um tantinho que ela compra. Mas Gilberto, ele ama. Eu purei dele como os 10, né? Aí ele comeu o dele e agora tá comendo o meu. Na hora de pagar a conta, eu tenho aqui, digital. Aí você, pra pagar aqui, avançar, tem como você pagar tudo e dividir. Eu gosto desse sistema. Primeiro que você paga aqui online. E segundo, que dá pra você dividir. É, dá pra dividir. Igualmente, pelas pessoas que estão na mesa. Selecionar os índices que você quer pagar. Ou então pagar, tipo, eu vou pagar 10 reais e os outros que se virem. É massa isso. Gostei. Chegamos no shopping. Vamos assistir Substância. Viemos assistir esse filme aqui, ó. As Substâncias. Eu não entendi ainda o motivo do hype desse filme. Não hype, mas todo mundo que tá assistindo, tá tipo, Meu Deus do céu, esse filme não sei o que lá. Tá incrível. Inclusive, a gente veio e quase não consegue a sessão, porque tá alotado. Tá alotado. Os antes de ganhar esse nome. E da Galáxia. Minha gente, saímos da sessão. Eu tô assim, sem palavras. Primeiramente, que não tem nem como descrever o que a gente assistiu agora. Minha gente, olha aqui. A comida inteira. Eu nem comi meu hambúrguer, porque eu fiquei o filme todo assim, ó. Com a carazinha, ó. Quem tiver Botox, vai perder o Botox. Já adianto. Não, não comprem comida pra assistir esse filme. Substância. Vocês viram aí. Não comprem comida. Não dá pra comer assistindo isso. Eu não consigo. Eu não tenho estômago. nojento assim. O filme é bom, tá? É porque a gente tá dando só... É, o filme é muito bom. E a proposta dele é fazer com a carazinha. É, se citar assim, sabe? Você vai ficar com o estômago todo embrulhado. Segundo Gilberto, vai sair um Oscar desse filme, em 2025. Vai, pode apostar aí. Pode escrever que vai ser... Eu não sei se tá saindo só. Vai ter um Oscar. Eu gostei muito. Teve algumas partes que eu achei assim. Que eu não gostei. Que eu trocaria. Porque ficou meio mentiroso. Um pouquinho exagerado. É, alguns detalhes assim. Mas, em geral, eu fiquei me questionando. Como alguém pensa em fazer uma coisa dessa? E como explica pra outra pessoa como reproduzir? Porque eu fiquei... Quê? Como assim? Notas? Ó, pra mim, foi 10 de 10. Muito bom. Eu dou 9 de 10, porque teve esses detalhezinhos. Nota dos detalhezinhos. Podem assistir. E não comprem comida. E não comprem comida. Deve fechar as lojas. Chegamos em casa. Deu pra a gente dar uma dadinha no shopping. Foi, tava tudo fechado já. 8 horas já à noite. Fechou 10 de 10, geralmente. Não sei o que aconteceu. Agora o Gilberto vai dar um de Masterchef. Fazer nossa jantinha. Olha quem tá comendo hambúrguer. E eu não tô comendo nada. Ai, que maluco. Brincada. Já tomei meu banhozinho. Meu cabelo vai continuar assim. Porque eu só vou lavar ele amanhã. E vou fazer agora meu skincare rapidinho. Tô usando o Mela B3. Que é esse produto aqui da La Roche. Porque ele diminui manchinhas de acne, sabe? Ele já diminuiu muito o meu. Eu tava usando ele antes de manhã. Porque é o que ele é indicado. Você usa de manhã e passa produto solar. Só que eu tô fazendo o teste usando ele no período da noite. Aí eu coloco a noite. Amanhã de manhã eu lavo meu rosto. Tiro. Aí passo hidratante. Produto solar. Hidratante. Esse aqui da Nivea é muito bom. E agora... Vou esperar o Gilberto terminar de fazer o risotinho. Eu vou mostrar pra vocês. Ele tá fazendo risoto. Gente, eu tô indo embora esse plástico. Vamos lá ver o que o Gilberto tá fazendo risotinho. Que eu nem filmei pra vocês. Nem filmei nada do risoto. Já tá pronto, né? É uma balança. Hum, aquele afeto é quase tudo. Já tem uma mesa ali posta. Finalizamos o dia. Estou comemorando o nosso mano aqui em São Paulo. Misericórdia. Liguei esse flash. Tava tudo no escuro. Tô com a vestidura aí. Quero estar no sexo. Estou cansadita. Tá cansado, Gilberto? Cansado é pouco. Eu tô morto. Mas foi muito bom o dia. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês gostaram, já sabem o que fazer. E até o próximo vlog. Cheiro.